5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de três já é o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaguejada, mas com a mente nela Ô barraqueiro pra sofrer Chorei, na vaguejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaguejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de três já é o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaguejada, mas com a mente nela Ô barraqueiro pra sofrer Chorei, chorei, chorei Na vaguejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaguejada eu chorei Na vaguejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Tração pra vaguejada, vambora meus vaguejada E a mão na porta ali, vai tu Cê pega ela de vaguejada Cê é Marcelo, já viu Vem que vem É Marcelo, já viu É Marcelo, já viu É Marcelo, já viu Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto Em saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado e o filho raqueiro Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado e o filho raqueiro Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É normal se eu ao ver Já quando a gente terminar o relacionamento E sentir o alívio, já passei por isso Já quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso e ainda estou fazendo Eu já morri bafons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém no nível Só acho amor incompatível Oi, Valde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, Valde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor Eu já morri bafons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, eu tento, mas não acho alguém no nível Só acho amor incompatível Oi, Valde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, mas não é tarde Oi, Valde Vão beber que é a mata de peixe Escuta esse CD do ragueiro Toma cachaça ao pino Tocando no paredão Fala comigo, bebê Chamar eu vou, hein Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa do passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa do passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Suígnose a mostra Suígnose a mostra Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam O que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa Não diga que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar Gilberto Sedencio Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora Trilha incluída nessa minha conversa Eu só queria te contar Eu fui lá fora e vi dois olhos no dia E a vida que ardia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não diga que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora Trilha incluída nessa minha conversa Eu só queria te contar Eu fui lá fora e vi dois olhos no dia E a vida que ardia sem explicação Eita canção Essa tem história, menino É mas eu ouvi Diferente não se amostra Marcelo Alcabrida Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca Penso que é você Mas vejo que é engano Eu não quero atender O que será que cê tá fazendo agora? Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede sociais Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Gostou desse mais um aí Esse modal eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede sociais Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Gostou desse mais um aí Esse modal eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede sociais Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede sociais Manda um zap, mensagem no face Eita menino Só sofra de amor que não tem dinheiro pra viver É Marce Marce Alves falando de amor Não diga que não te amei Não diga que não me entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi Porque acreditei Que me amava Não me aceitasse como eu sou Mas eu notei você mundo Ficou tão afastada Se ontem eu tive um outro amor Foi no passado, acabou No passado é passado Mas esse teu silêncio está me matando Eu sei que temos muitas coisas pra falar Deixar de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente começar Quando ter tempo com o recente mestre Ficamos afastados Temos que dar uma chance para o coração O amor está do outro lado O passado é passado Não diga que não te amei Não diga que não me entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi Porque acreditei Que me amava Não me aceitasse como eu sou Mas eu notei você mundo Ficou tão afastada Se ontem eu tive um outro amor Foi no passado, acabou No passado é passado Mas esse teu silêncio está me matando Eu sei que temos muitas coisas pra falar Deixar de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente começar Vamos perder tempo com o recente mestre Ficamos afastados Temos que dar uma chance para o coração O amor está do outro lado O passado é passado O passado é passado Não diga não É marcial ao ver Maltratando os corações É marcial ao ver Vai viver Vai viver no seu passado Vai Esse dia chuvosos de frio É aí que o vazio da tua ausência aumenta mais O silêncio desse telefone está me deixando doente Será que você também sente? Não há ser humano que alguém te retaça A solidão vai acabar com a minha raça Não há nada que eu passe Pra evitar o pranto Já vê que o sol está começando Se hoje eu já bebi Eu já sofri mais uma vez Imagina daqui um mês Daqui um mês Chegando Chegando Prevendo pra entender o que você fez comigo Um copo de cerveja Um coração ferido Não foi falta de aviso E se eu sumir Não é coincidência É coisa do destino Quando me vê com outra Estiver sorrindo Vai viver no seu passado Você perdeu o cara errado E tanta solidão vai acabar com a minha raça Não há nada que eu passe Pra evitar o pranto Já vê que o sol está começando Se hoje eu já bebi Eu já sofri mais uma vez Imagina daqui um mês Daqui um mês Chegando Chegando Prevendo pra entender o que você fez comigo Um copo de cerveja Um coração ferido Não foi falta de aviso E se eu sumir Não é coincidência É coisa do destino Quando me vê com outra Estiver sorrindo Vai viver no seu passado E eu já tô jogado E eu já tô jogado Bebendo pra entender o que você fez comigo Um copo de cerveja Um coração ferido Não foi falta de aviso E se eu sumir Não é coincidência É coisa do destino Quando me vê com outra Estiver sorrindo Vai viver no seu passado Você perdeu o cara errado Você perdeu o cara errado Você perdeu o cara errado Ela se ela vê Isso é pegada de vaquer Nasci eu Feche os olhos Feche os olhos Tira a roupa Só sambuca Tenho um mel E acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Sou real É bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo imortal Feche os olhos Que me perca Tira a roupa Só sambuca Tenho um mel E acalma Meu desejo E me leva Até o céu Sou real É bom demais É bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo É imortal Música 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 Você pegada de raqueiro Marcel Alza V Hoje eu queria ser Seu espelho Pra quebrar na sua frente Na primeira passada De batom Música Queria ser seu motorista E aplicativo Só pra cancelar sua corrida E te deixar E te deixar na mão Música Queria ser o segurança Da boate Pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara Que vai chegar em você Se as amigas vão torcer A pergunta dele Vai fazer você lembrar de mim Sem querer Gilberto Silêncio Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer das bebidas Das amigas na bolsa E me liga Falaram me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer das bebidas Das amigas na bolsa E me liga Falaram me buscar Te amo Me perdoa Virei a seu segurança Na bolsa da boate Pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara Que vai chegar em você Se as amigas vão torcer A pergunta dele Vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado moça Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer das bebidas Das amigas na bolsa E me liga Falaram me buscar Te amo Me perdoa Me perdoa Marseille Talvez Hoje eu acordei Uma vontade de mandar o texto do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi Apaguei Escrevi Apaguei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi Não enviar Eu desviei Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela Só na hora E se eu conheço bem Aquela racorosa Vai ter copo Vai ter foto Com legenda E vida nova E toda vez que é pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes a vontade dá De mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que é pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes a vontade dá De mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde Assumir O medo de te perder Os meus argumentos Começam a perder Aí quem disse que eu envejo É que você tem Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela Só na hora E se eu conheço bem Aquela racorosa Vai ter copo Vai ter foto Com legenda E vida nova E toda vez que é pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes a vontade dá De mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que é pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes a vontade dá De mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido O medo de te perder Os meus argumentos Começam a perder Aí quem disse que eu envejo Essa canção da anciã morte Você tá pegando ali Assumo meu jeito matuto, meu estilo bruto Minha máscalejada já explica tudo Eu sou um vaqueiro e esse é o meu mundo Fiqueado, mal traiado, bem desajeitado Meu cheiro é de gato, meu amor é meu calado Sou um ando mutado, bem-vindo ao meu mundo E se a boiada não te incomoda, monte meu cavalo agora Que tem um mundo pra nós dois lá fora Bem-vindo ao meu mundo, meu jeito é matuto Meu estudo é pouco, mas meu amor é muito Bem-vindo ao meu mundo De cavalo e boiada Vem ser minha vaqueira E viver de vaqueira E viver de vaqueira Assumo meu jeito matuto, meu estilo bruto Minha máscalejada já explica tudo Eu sou um vaqueiro e esse é o meu mundo Sei que ando mal traiado, bem desajeitado Meu cheiro é de gato, meu amor é meu calado Só um ando mal traiado, bem-vindo ao meu mundo E se a boiada não te incomoda, monte meu cavalo agora Que tem um mundo pra nós dois lá fora Bem-vindo ao meu mundo, meu jeito é matuto Meu estudo é pouco, mas meu amor é muito Bem-vindo ao meu mundo, bem-vindo ao meu mundo De cavalo e boiada Vem ser minha vaqueira E viver de vaqueira E viver de vaqueira Oh, 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 oh Foi bem assim, com o celular Eu assisti, tu me deixa E quando eu li, se eu acabo Ai, o meu olho chorou Tanto, tanto que secou Foi só eu te esquecer Pra você aparecer Agora é oi, bebê Agora é meu amor Agora manda o zapachando que eu vou Não vai ter boca saltando gemido alto Não vai ter volta de frente e volta de lado Agora é oi, bebê Agora é meu amor Agora manda o zapachando que eu vou Não vai ter boca saltando gemido alto Não vai ter volta de frente e volta de lado Tu perdeu, tu perdeu quem te amou Tu perdeu, tu perdeu quem amou Foi bem assim o celular Eu assisti, tu me deixa E quando eu li, se eu acabo Ai, o meu olho chorou Tanto, tanto que secou Foi só eu te esquecer Pra você aparecer Agora é oi, bebê Agora é meu amor Agora vai nos abaixando que eu vou Não vai ter boca soltando o gemido alto Não vai ter volta de frente e volta de lado Agora é oi, bebê Agora é meu amor Agora manda os abaixando que eu vou Não vai ter boca soltando o gemido alto Não vai ter volta de frente e volta de lado Tu perdeu, tu perdeu quem te amou Tu perdeu, tu perdeu quem amou É Maciel, é o meu Tu perdeu, tu perdeu quem te amou Tu perdeu, tu perdeu quem amou É Maciel, é o meu É Maciel, é o meu É Maciel, é o meu É Maciel É Maciel É Maciel É muita mentira que sai da sua boca Vai enganar outro saloga Vai enganar outro saloga Vai enganar outro saloga Eita porração menino É pegada de raqueiro Quando sair de casa leva o que é teu Não quero encontrar nada que lembre você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira alguma leve o meu É que as pessoas pensam que eu fui o errado Que vacilei com você, que fui o culpado Mas eles não sabem, não sabem Que você foi minha maior decepção de amor De amor Que você foi minha maior decepção de amor De amor Mas é muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar outro saloga Vai enganar outro saloga Mas é muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar outro saloga Vai enganar outro saloga Vai enganar outro saloga Quando sair de casa Quando sair de casa leva o que é teu Não quero encontrar nada que lembre você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira alguma leve o meu É que as pessoas pensam que eu fui o errado Que vacilei com você, que eu fui o culpado Mas eles não sabem Não sabem Que você foi minha maior decepção de amor Ei amor Que você foi minha maior decepção de amor De amor Mas é muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar outro saloga Vai enganar outro saloga Mas é muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar outro saloga Vai enganar outro saloga Vai enganar outro saloga Que sai da sua boca Vai enganar outro saloga Vai enganar outro saloga Então bora se prepara, sextou, então vem Hoje eu tô solteiro, então brota aqui neném Fica uma coração nesse baile, tá uma uva Bebeu, fica louco, então vai jogando a pônei Então bora se prepara, sextou, então vem Hoje eu tô solteiro, então brota aqui neném Fica uma coração nesse baile, tá uma uva Bebeu, fica louco, então vai jogando Nossa, que maneiro esse baile, tá uma uva Piraiona daqui tá jogando a ponta Umas tão bem loucas sem saber o que fazer Se prepara novinha que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Nossa, que maneiro esse baile, tá uma uva Várias piranhonas daqui tá jogando a ponta Umas tão bem loucas sem saber o que fazer Se prepara novinha que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai sentar Bom dia, 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 meu patrão Chama Fala o JM, tamo junto, hein Então bora, se prepara Se estou, então vem Hoje eu tô solteiro Então brota aqui neném Fica calma coração Esse baile tá uma uva Bebe, fica louco Então vai jogando a ponta Então bora, se prepara Se estou, então vem Hoje eu tô solteiro Então brota aqui neném Fica calma coração Esse baile tá uma uva Bebe, fica louco Então vai jogando a ponta Nossa, que maneiro esse baile tá uma uva Várias piranhonas daqui tá jogando a ponta Umas tão bem loucas sem saber o que fazer Se prepara novinha que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Nossa, que maneiro esse baile tá uma uva Várias piranhonas daqui tá jogando a ponta Umas tão bem loucas sem saber o que fazer Se prepara novinha que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai...